E se Deus é contigo, amém, não temeis o perigo, amém. Mil cairão ao seu lado, dez mil à direita e você ficará bem, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Tudo nesse mundo é tão comum, todo mundo é parte do princípio, meio e fim. Preto, branco, rico, pobre, tanto fez, eis aí um x, ninguém resolve essa questão. Tire sua onda enquanto é tempo, vai gastar seu tempo por aí. Se levanta, irmão, sai dessa aí, muda esse placar de dez a um, desistência não, eu não aceito. No final do túnel existe luz, e a sua cruz é tão pesada quanto a minha. E no geral, o bem jamais perdeu pro mal, e ainda bem, que ainda há bem, ainda há bem. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. E se Deus é contigo, amém, não temeis o perigo, amém. Mil carirão ao seu lado, dez mil à direita e você ficará bem, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Desistência não, eu não aceito, no final do túnel existe luz. E a sua cruz é tão pesada quanto a minha, e no geral, o bem jamais perdeu pro mal. E ainda bem, que ainda há bem, ainda há bem. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. E se Deus é contigo, amém. Não temeis o perigo, amém. Mil carirão ao seu lado, dez mil à direita e você ficará bem, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. E se Deus é contigo, amém. Não temeis o perigo, amém. Mil carirão ao seu lado, dez mil à direita e você ficará bem. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Amém.